Agradecemos a apresentação do Telejornal com notícias do desporto. O Tele Alberto Catembe foi designado pela CAFO, Confederação Africana de Futebol, membro da Comissão Organizadora do Campeonato da África das Nações. Uma nomeação que, segundo o primeiro vice-presidente da Federação Santo Mense de Futebol, resulta do nível de trabalho que a direcção liderada por Nino Monteiro tem vindo a desenvolver. A presente nomeação do primeiro vice-presidente da Federação Santo Mense de Futebol alinha-se nas alterações dos estatutos da CAFO, na sua recente Assembleia Geral de Julho Último, com vista ao redimensionamento das comissões especializadas e permanentes da Confederação Africana de Futebol, equiparando-as já a algum nível dos padrões da FIFA. Como consequência destas alterações, Santo Mense viu-se indicado três dos seus membros do Comitê Executivo, na minha pessoa recaiu quanto à Comissão de Organizações das Competições da África das Nações, na pessoa do presidente Domingos Monteiro Fernandes, foi indicado para a Comissão de Finanças, onde é presidido atualmente pelo presidente da Federação Marroquina, que tem a qualidade de ser o vice-presidente do Comitê Executivo da CAFO, e o Abílio do Espírito Santo, que também foi conduzido para a Comissão de Desenvolvimento do Futebol de Braia. Para Adalberto Catambe só pode existir uma razão para estas nomeações, que é muito dignifico, um futebol nacional e o bom nome de Santo Maio Príncipe. Certamente, por se tratar da nossa confederação, demonstra o reconhecimento das nossas capacidades, do nosso empenho, do nosso trabalho, e este reconhecimento vem justamente da parte da organização que nós fazemos parte aqui à CAFO. E também, com base nesses mesmos aspectos, podemos aí realizar o elevado grau de advocacia e o nível de negociação na pessoa do presidente, Nimes Monteiro e Fernando, no quadro próprio, a nível da CAFO, mesmo como da FIFA, do grau de irmandade, do grau de influência e de determinação com a sua capacidade de negociação, que tem elevado e marcado também, a certo ponto, o nosso nível de elevação do país. Os campeonatos de futebol juvenil e feminino poderão vir a preencher o período de defesa com o fim do campeonato sénior. Adalberto Catambe, primeiro vice-presidente da Federação Santo Mestre de Futebol e presidente da COCAN, Comissão Organizadora dos Campeonatos Nacionais, assegurou que está concluído o processo de inscrição dos clubes. O campeonato de futebol juvenil, estamos a nível do COCAN, estamos a organizar. Já se finalizou a etapa de inscrição dos clubes, manifestação do interesse de parte dos clubes. Agora, a nível do COCAN, ainda nesta semana, vamos ter um imposto de trabalho para poder ultimar os detalhes para, consequentemente, o arranque do campeonato. Não só feminino, mas também como a nível juvenil. O Porto Internacional na Liga Portuguesa de Futebol, depois das vitórias do Porto de Sporting do Benfica, o Sporting do Braga isola-se do quarto lugar do campeonato ao vencer o Desportivo de Chaves por uma bala a zero. A baliza do Braga, como tem sido costume, ficou nas mãos de Mateus. Uma lesão pôs Ricardo fora desta jornada. A responsabilidade é entregue a António Filipe. Na primeira ida à procura do golo, David Sane percebeu que o guarda-redes brasileiro estava de sentinela, sem medo. Testa a eficácia também do outro lado, Raul Silva acertou, mas esta não valeu. Ordenou Bruno Esteves, o árbitro. A jogar naquele estádio desenhado por Souto Moura, os bracarenses mantiveram-se quase sempre lá na frente, perto de mexer nas contas. Abel Ferreira ia gerindo a ansiedade, sem falar muito. O intervalo a chegar e foi preciso tomar uma decisão difícil. Para a equipa de arbitragem, nada de anormal aconteceu. Ao minuto 58, a estratégia de Luís Castro não resistiu a este imprevisto. Bré-San, sem querer, ajudou Bruno Viana, 1-0. Deu nome à vantagem que ia valer 3 pontos, este central brasileiro de 22 anos. Está emprestado pelo Olympiacos, foi campeão na Grécia, esteve em 23 jogos na última época. À Liga Europa esta semana, o Braga vai à Bulgária. A partida é contra o Ludo Goretz. Por cá, no campeonato, segue sozinho no quarto lugar. Duas derrotas seguidas para o Chaves, 8 pontos e vida complicada nos últimos lugares da classificação. Real Madrid perdeu com o Girona, perdeu as bolas a uma e está agora a 8 pontos do Barcelona, que lidera o campeonato espanhol. Real Madrid em visita de alto risco a uma Catalunha que vive agitada. Em casa, o Girona viu o posto fazer ricochete ao pontapé de Máfeu para o contra-ataque dos Merings. Ronaldo, num primeiro remate, começou o que Isco concluiu na perfeição. Bola escaldante a sair do pé do português, que Bono se viu obrigado a largar para 1-0 do médio espanhol. Andavam abençoados os postos do Real Madrid, já que aos 35 minutos o golo do Girona voltava a ficar à porta. Kiko Casilha só tinha os olhos a controlar. Perto do 2-0 foi assim que arrancou a segunda parte, num lance em que o Real Madrid ficou a pedir grande penalidade. Aos 54 minutos foi macia à defesa merengue, onde Setuani passou com toda a suavidade até ao empate. O avançado uruguaio foi uma espécie de Messi com pé direito. Logo a seguir, o Girona aproveitou as facilidades para virar a contagem. O autor do golo, Porto, estava em fora de jogo. Contou a 2-1 e os 3 pontos que o Real Madrid deixou na Cataluña, onde o Barcelona foge no topo da liga. No campeonato alemão, o conhecido Bundesliga Leipzig perdeu com o Bayern Múnich por 2-0. Depois do duelo a meio da semana para a Taça da Alemanha, com vitória do Bayern Múnich, novo reencontro entre os Bávaros e o Leipzig. O encontro começou mal para o próximo adversário do Futebol Clube do Porto. O capitão Orban foi expulso. Depois desta falta sobre Robben, o holandês seguia isolado para a baliza do Leipzig. Na sequência do livre, Robben fez brilhar Gulaxi na baliza do Leipzig. A jogar com menos um, o Leipzig teve muitas dificuldades e o Bayern marcou o primeiro golo. Minuto 19, assistência de Robben para o golo do colombiano Ramesh Rodrigues. Segundo golo no campeonato para Ramesh Rodrigues. Aos 38, aumentou para 2-0 o Bayern Múnich. Finalização do polaco Lewandowski. Grande passe de Ravi Martínez a isolar Lewandowski para o golo da vitória do Bayern Múnich. Bruma ainda entrou ao intervalo na equipa do Leipzig, mas o próximo adversário do Porto não conseguiu evitar a derrota. O Bayern Múnich subiu à liderança do campeonato. Em automobilismo, o piloto Lewis Hamilton sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1 pela quarta vez no Grande Prémio do México. Foi o nono lugar mais saboroso da história. Permitiu a Lewis Hamilton sagrar-se pela quarta vez campeão do mundo de Fórmula 1 no Grande Prémio do México. Numa altura em que ainda faltam disputar duas provas, o inglês tem 56 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel, que foi quarto nesta prova. A classificação dos candidatos ao título fora do pódio explica-se com os vários toques nas primeiras curvas. O primeiro foi Max Verstappen a vencer o braço de ferro com o alemão e a tocar no Ferrari. Vettel deixou escorregar o carro e tocou no pneu de Hamilton, que furou. Os dois primeiros do Mundial tiveram de ir às boxes para recuperar dos estragos. Caíram para os últimos lugares com Hamilton mais atrasado e iniciaram uma difícil recuperação. Lá na frente, Verstappen voou no Red Bull para a terceira vitória da carreira e ainda só tem 20 anos. A prova nunca deixou de ser complicada por os pilotos que lutavam pelo título. Vettel foi empurrado para fora da pista por Filipe Massa. Na corrida de trás para a frente, Hamilton chegou a colidir com o espanhol Fernando Alonso. Verstappen venceu tranquilo na frente dos finlandeses Walter Eibotas e Kimi Raikkonen. Na competição a duas rodas, o Grande Prémio do Malásio foi conquistado pelo português Miguel Oliveira. Em segunda vitória de Miguel Oliveira em Moto 2, o piloto português venceu o Grande Prémio da Malásia, uma semana depois de ter subido ao lugar mais alto do pódio na Austrália. Com este triunfo na Malásia, Miguel Oliveira assegurou o terceiro lugar no Campeonato do Mundo da categoria. O piloto da KTTM tem 216 pontos e já não perde o último lugar do top 3 da classificação do Campeonato do Mundo de Moto 2. A uma prova do final da temporada é impossível a Miguel Oliveira chegar ao segundo lugar da classificação. Tomás Lutti soma 243 pontos e Franco Morbidelli sagrou-se campeão do Mundo nesta corrida na Malásia. Nas redes sociais, Miguel Oliveira escreveu que não encontra palavras para descrever esta vitória. O piloto que nasceu em Almada agradece ainda a todos os que acreditaram que era possível vencer esta corrida. Miguel Oliveira comandou na Malásia do início ao fim e cumpriu as 19 voltas ao circuito em pouco mais de 40 minutos. Em segundo lugar ficou o sul-africano Brad Binder e o italiano Franco Morbidelli conseguiu a terceira posição. Nesta época, Miguel Oliveira somou para além das duas vitórias na Austrália e agora na Malásia dois segundos lugares e quatro terceiros. Tem aumentado o número de cancro de mama em São Tomé e Príncipe. A afirmação é do diretor clínico do hospital, doutor Eiros de Menezes Martins dos Santos, durante a cerimónia de lançamento da segunda campanha de sensibilização contra o cancro de mama na Escola Internacional de São Tomé. 30 de outubro é o dia da prevenção do cancro da mama. A data ficou marcada com o lançamento da campanha de sensibilização denominada Cor de Rosa, uma iniciativa da Escola Internacional de São Tomé. Com esta campanha espero e espero à escola também que comecemos a ter mais pessoas prevenidas em relação a esta doença, que estejam mais alerta em relação aos seus sinais precoces da doença, porque a doença num estado precoce pode ser tratada e não ser fatal. E também ao mesmo tempo ajudar um pouco com o contributo da venda dos lacinhos, um valor simbólico de 10 mil dobras, ajudar o serviço de radiologia do hospital Aires de Menezes. Esta atividade contou com a presença do diretor clínico do hospital Aires de Menezes, que pormenorizou o cancro da mama. É uma patologia cuja maioria é causada pelas mulheres, infelizmente, mas não queremos excluir também os homens quanto ao cancro da mama. Mas é muito raro essa patologia nos homens. Existem vários fatores de risco que condicionam o aparecimento desta doença, que é, por exemplo, daquelas meninas que têm uma instrução precoce e daquelas pessoas também que têm menopausa tarde. A autoridade sanitária aproveitou também para deixar alguns conselhos. Quanto aos sintomas, são daqueles com dor, dor no bocado, afetado. Portanto, é essencial. Aparece também um nódulo na mama afetada, cujas mulheres às vezes veem, dão por conta. E é muito necessário, nesse ponto de vista, alertar também as mulheres de que devem fazer um controle alto da sua mama. A frente é um espelho, levanta o braço esquerdo. Ela pode fazer isso, ou pedir o marido para fazer, para, portanto, procurar, portanto, se tem algum nódulo. Isso deve-se fazer mensalmente, uma semana depois da menstruação. A Escola Internacional de São Tomé lança a campanha Cor-de-Rosa, alertando a população, sobretudo as senhoras, para a necessidade de prevenir o cancro da mama. A campanha que arrancou esta segunda-feira vai durar a semana toda. A menopausa é um estado que afeta todas as mulheres a partir dos 45 anos de idade. Várias transformações ocorrem do corpo da mulher durante este período. No país, o assunto ainda é quase um tabu. A menopausa é um estado natural da vida da mulher pelo qual todas passam. Ocorre, em média, entre os 45 e 53 anos. Mas será que as pessoas sabem o que é menopausa? Não, não, não. A menopausa é um ciclo de menstruação que é assim. Tem a ver que você, quando vê o período cedo, se vê, por exemplo, com 14 ou 15 anos, então, nos seus 38 ou 40, já entra esse período de menopausa. A menopausa é o período que a mulher deixa de ver a menstruação. A menopausa é quando a mulher já não menstrua, quando já não está na idade fértil. A menopausa é o período em que uma mulher deixa de ver a primeira menstruação. E sabe quais são os sintomas? Não, não. A menopausa é um processo natural que ocorre na vida das senhoras. A menopausa aumenta a partir dos 45 anos até, em média, 45 anos até os 52, 53 anos. E que consiste em cessação da menstruação por um período superior a um ano. É uma situação normal que acontece com a idade. O início da menopausa só pode ser considerado após um ano do último fluxo menstrual, uma vez que, durante este intervalo, a mulher pode ainda, ocasionalmente, menstruar. A menopausa pode, eventualmente, acontecer mais cedo, mas isso depende de vários fatores. Normalmente, quando há uma aceleração na destruição dos ovos, então, a menopausa acontece mais cedo. Há muitas situações também, fator ambiental, algumas situações de algumas doenças. Pessoas, por exemplo, também que sofreram uma cirurgia, que removeram os ovários, podem entrar em menopausa mais cedo. Caso também das senhoras ou de alguém que teve uma situação que foi submetida à radioterapia, quimioterapia, muitas vezes podem, por certas doenças, podem entrar em menopausa mais cedo. Após um exame médico, a mulher fica a saber se chegou ao período de menopausa. O tempo de transição que antecede a menopausa é chamado de climatério. Apesar de não haver uma data pré-estabelecida para o início do climatério, algumas mudanças no corpo feminino indicam a chegada da menopausa. Ansiedade, pode acontecer depressão, pode, normalmente, também diminuir o libido sexual, que é o prazer sexual, também pode diminuir. A vagina também torna... O calor também está associado. A vagina fica mais seca. Pode acontecer também, como eu disse, a depressão, alteração do comportamento, irritação, irritação mais facilmente, irritar-se mais facilmente, calor noturno e transpirar também, transpiração noturna. Isso pode também acontecer. Esta fase da mulher acarreta também algumas consequências. Com a menopausa, aumenta o risco de doenças cardiovasculares na senhora, na mulher. Aumenta também o risco de osteoporose, porque há uma destruição de densidade óssea, diminuição de densidade óssea por causa do déficit hormonal, e, então, há tendência para ter mais aparecimento de osteoporose. Doenças cardiovasculares. Também, o libido sexual diminui. Alteração do comportamento. Depressão. Esses sintomas que eu também já tinha dito. Mas, sobretudo, o que vale relançar é que, sobretudo, as doenças cardiovasculares e a osteoporose são as situações mais complicadas que podem surgir na mulher. E como lidar com uma questão de sexo e menopausa? Como é que a mulher ou como é que o casal pode lidar com essa situação? Não, acho que, como tinha dito, como a senhora jornalista tinha dito, que, normalmente, nessa fase, é aconselhado a pessoa a ir a uma consulta. E, depois, também terá alguns aconselhamentos da parte do médico, para saber como lidar com a situação. A senhora pode continuar a sua vida sexual normal. Claro que terá alguns problemas, porque, pelo fato da vagina, normalmente, estar mais seca, pode ter mais dor no ato sexual e outros comportamentos, que são aliviados com algumas medicações para esse efeito. A prática de exercício físico pode ser uma alternativa para aliviar estes efeitos causados pela menopausa. E também nessa fase, e como noutras fases também, o exercício físico, o exercício físico, o estilo de vida, a alimentação, também tem muita influência e contribui também para o melhoramento destes sintomas. No país, muitas pessoas consideram o assunto tabu. Já ouviu falar, como dizer, professor de biologia ou ciências naturais. Mas é só na escola? Só na escola. Mas na sociedade as pessoas não falam sobre isso? Não, não é difícil. Mas já por quê? Vergonha? Eu acho, pode ser vergonha, de engarrar certas coisas. Talvez devido à vergonha, não sei. Mas costumas falar sobre esse assunto? Não, não. É raro também na escola. Bem, sobre o conhecimento é um pouco só na escola. Mas não. Eu acho que as pessoas têm vergonha, acho eu. E também falta de entendimento, falta de informações. Aqui no posto, às vezes, não dão informações muito adequadas às pessoas. A educação da população, palestras, expostos televisivos e coisas dessas também podem contribuir para melhorar a situação, para que se fale mais da situação e que sejam mais conhecidas por toda a gente. O marido deve entender exatamente que isso é um processo natural na vida da sua mulher, da sua esposa, e deve apoiá-la, acompanhá-la e ajudar a ultrapassar essa fase, que é uma fase normal na sua vida. A menopausa não é nada de outro mundo. E todas as mulheres passaram por esta fase. E o ginecologista poderia indicar todas as opções terapêuticas para aliviar o desconforto da menopausa. Mas existem estratégias naturais que contribuem para o bem-estar da mulher. O importante é ter consciência deste fato e informar-se. E com esta pequena reportagem sobre a menopausa, concluímos esta edição do Telejornal. Fique com a TVS. Boa noite. E o ginecologista poderia indicar Legenda por Sônia Ruberti